Fala pessoal de São Paulo, nessa terça-feira dia 23, vou estar aí participando do podcast Resenha na Pista com os meus amigos Eder e Ronaldo, contar um pouquinho como é dirigir em uma cidade do interior, a gente vai falar sobre faturamento, sobre posicionamento, estratégia, atendimento, tá falando ali também sobre as pérolas do Dodô, que são aquelas mensagens que eu mando para os passageiros que eles adoram, enfim, conversar sobre o universo do aplicativo e vou estar falando tudo aquilo que me perguntarem, eu sei que já tem gente apreensiva, nessa terça-feira a resenha é garantida.